7 de fevereiro marcou o início do ano letivo 2024 na rede municipal de Guaratuba e na escola de Plácido e Silva aconteceu a entrega simbólica do uniforme escolar para os alunos que estão matriculados na rede municipal. A secretária da educação, Fernanda Monteiro, falou da entrega desses uniformes aos alunos do município. Hoje com certeza foi um primeiro dia de muita alegria para a educação. Esse giro nas escolas que permite que a gente tenha esse contato, mate a saudade da criançada, sinta esse barulho, cheirinho de merenda, tudo que realmente movimenta a escola. E estar aqui no Plácido hoje fazendo essa entrega simbólica dos uniformes representa o nosso compromisso principalmente com a questão do orçamento familiar sabendo que a gente impacta tão fortemente as famílias quando entregam o uniforme e o kit escolar. Estão fazendo a nossa parte, fica meu agradecimento ao prefeito Roberto Justus sempre priorizando a educação, permitindo que a gente tenha autonomia para lançamento de projetos acatando as ideias. Feliz em dividir também esse momento do lançamento do moletom que é uma iniciativa vinda das mães. A gente troca ideia, a gente sabe o que a gente acha mais fácil o que a gente acha mais gostoso para o filho vestir e é isso que a gente vem mostrando. Em breve também, já aí no final do mês, a entrega dos tênis. Nesse ano a gente vai ter o sapatinho de bebê, a galocha, o tênis. Sempre procurando trazer um carinho a mais. Essa mensagem que eu deixo aí para os pais que estão nos acompanhando para a litorânea é o que vocês vão ver em 2024, é a continuidade do amor que transborda na equipe da educação. O prefeito Roberto Justus, presente no ato da entrega dos uniformes, destacou o empenho do funcionalismo público de Guaratuba. A gente fica muito feliz pelas nossas crianças, as famílias guaratubanas, mas eu queria deixar um registro muito especial aí para o servidor público municipal, porque a gente acompanha aí na imprensa, no estado do Paraná inteiro, o quanto é difícil para os municípios começarem o ano letivo já entregando o uniforme escolar, né? Porque isso envolve o trabalho da procuradoria do município, envolve o trabalho da Secretaria de Administração e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, né? Todo mundo tem que trabalhar em uma sintonia muito grande, cumprindo todos os prazos para que isso possa acontecer. E da mesma maneira o trabalho do fornecedor. Nós temos que agradecer também aí ao fornecedor que honrou aí o seu compromisso e entregou o uniforme com qualidade, está muito bonito também, já agora para o dia 7 de fevereiro, né? Então, o meu parabéns a todos os servidores, ao fornecedor, meu muito obrigado. E os meus votos aí de um bom ano letivo para todas as nossas crianças, professoras, diretoras, servidores e servidoras municipais, né? Que seja efetivamente um ano de muitas conquistas com esse novo uniforme, o novo moletom, a galocha, o guarda-chuva, enfim. Sempre trazendo inovação e melhoria para todos nós. Para os pais, o uniforme é de grande importância para a economia das famílias. Como relatou a dona Sueli, mãe de duas alunas da Escola Municipal de Plácido e Silva. Muito bom a gente ganhar esse uniforme, né? Porque as crianças vão ficar todas felizes também com o uniforme, que é uma coisa que a gente precisa. E agora também, referência agora ao orçamento de casa e tudo para a gente comprar. Não está fácil. Então, a gente, sabendo que a gente já está garantido esse uniforme, muito lindo, muito completo. Então, a gente tem muito a agradecer. Eu queria agradecer ao prefeito de Guaratuba, queria agradecer à secretária de Educação e a todos. Queria, a essa escola também, a diretora, os professores e todos os funcionários daqui. Que é uma escola muito legal, muito boa. Que as crianças vêm muito felizes aqui. E agradecer a Deus por tudo também. Tchau, tchau. Obrigada.